Olá gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, como sugirei nos vídeos também na capa do vídeo, no vídeo de hoje, uma semana fazendo a rotina das minhas amigas. Sim, eu sei que tá muito na modinha fazer uma semana de alguma coisa e resolvi fazer uma semana de uma coisa assim, criativa. Eu falei assim, mano, por que não passar uma semana fazendo a rotina das minhas amigas? Então eu juntei o útil com o agradável e com... Não sei, acho que ninguém não fez isso no YouTube ainda. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco grande, porque eu vou ter que fazer a rotina das minhas amigas. Se vocês gostem, já gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também não esquece de seguir aqui nas minhas redes sociais. E o resto das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Beijo! Oi gente! Então eu vim aqui dizer pra vocês que esse vídeo aqui, ele é incolado com o canal Mili e Você. O link do canal dela tá aqui na descrição do vídeo e aqui nos cards. Então vai lá assistir o vídeo dela, se for só 4 dias seguidos de vídeo. Eu e dela, o primeiro vídeo vai ser esse aqui. Não percam, vai ter vídeo no meu canal e no dela 4 dias. Durante esses 4 dias, às 6 horas da noite. Então não percam, vou me ver no dela. Beijo! E aí gente, então gente, de manhã assim eu vou só mostrar pra vocês e depois eu vou em sala. Hoje eu vou ficar muito cuidadoso, entendeu? E tem dias que eu vou acordar tipo em cima da aula. Bom, na segunda-feira eu vou fazer a notícia da minha amiga, que você adora. E gente, ela acorda às 6 e 5 da manhã. E ela toma um banho e vai achar aula. Tipo, agora. Ela faz isso. Então gente, eu acordei, tomei um banho e vou achar minha aula. Eu vou fazer na aula. E vou falar com vocês agora só lá, são as 9 horas, que é a hora que ela toma café. 8 horas. Enfim, gente, acabou a minha segunda aula. São 9 horas, ela disse que toma café nessa hora. Então eu peguei aqui essa mexericana. Eu vou comer a gente no aula. Parece que tá boa! Não! A hora do almoço. A hora é só mais de 36 e até o meu almoço. Franguinho, arroz integral, feijãozinho verde. E eu vou colocar agora salada pra eu comer. Oi, gente! Acabei de terminar de almoçar. E a próxima coisa da lista que ela faz é tirar um cochilo de 30, 40 minutos. E só volto pra vocês lá pra umas 2 e meia, que é a hora que ela faz outras coisas. Vou deitar aqui e é nóis. Oi, gente! Falta um pouquinho de tempo agora pra eu fazer a minha prova. Algumas coisas em relação aos vídeos. Agora, a Isadora, ela estaria dormindo. Já já ela acordaria, tipo, umas 2 e meia ela acorda. E aí ela vai estudar. Estuda até umas 5 e meia. Então, eu tô aqui pra fazer a minha prova já já. Eu tenho 4 provas hoje. Eu tenho prova de Química, Biologia, História e Espanhol. Então, eu vou fazer a prova. E vai ser basicamente eu estudando. Porque já que é a minha prova de 2 às 5 e meia, é basicamente a hora que ela tá estudando. Então, eu vou fazer a prova no lugar que eu estiver estudando. Vocês sacaram? Sim, gente. A minha mão não tá pintada e aqui tá. Então, eu vou fazer a minha prova de Química agora. Falou com vocês quando eu estiver na prova de Espanhol, lá pras 5 horas da tarde. Passar, tipo, a tarde todinha, basicamente fazendo prova. Enfim, é isso que eu vou fazer a prova. Oi, gente! Agora são 5 e 11. E agora eu tenho a minha última prova, que é de Espanhol. Ai, eu terminei de pintar as unhas. E eu tô gravando só assim pra cá, porque eu tô de top. Quando eu terminar a minha prova, eu vou comer, que é a próxima coisa da lista dela. Gente, eu tava fazendo essas coisas porque ela não disse nada que ela fazia nesse tempo. Ela só disse que 7 horas elas já saírem, então eu fico fazendo isso. tchau. 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 Tchau, tchau Hoje na terça-feira eu vou fazer a rotina da minha amiga Rebeca Tá gente, a rotina dela Cortei passear com seu cachorro Porque eu não tô na minha casa, então eu não tenho cachorro Então eu cortei isso da lista Agora eu tô fazendo a rotina da Rebeca Agora são 10h21 Quando a aula acabar, porque aí tem mais coisa pra fazer Como a gente é da mesma turma A gente vai ter prova, então eu sei que ela vai estar fazendo prova também Então tudo certo Vamos lá para o seu ar A gente vai ter criado cenoura A gente vai ter um chão A Rebeca também tem que tomar um vídeo depois do almoço A gente vai dar umas meia hora, né Enfim, então por enquanto eu vou ficar Eu vou falar, tinha um TV E depois eu vou começar me carregando E aí Spiders Aqui a gente É a aula mais focante da minha vida Estou trazada na prova São 3h40 E gente, eu terminei de fazer a redação Fui até a minha redação Porque eu ia escrever no caderno E eu mandava... Primeiro que minha caneta falhou A minha caneta preta Eu tive que escrever de azul Na hora que eu fui mandar Não tava indo Gente, eu passei meia hora Tentando mandar a porcaria Da minha coisa lá Porque não tava indo E quando mandou Eu fui lá e finalizei a prova Oi gente Agora são 6h e pouco Essa hora a Rebeca Ela tá tomando um café com os pais Eu tô aqui comendo café no meu canujinho E minha tia ainda não chegou Então eu vou ficar aqui, ó Na presença de vocês É isso, quando eu terminar isso aqui Eu vou tomar um banho Outras coisas que você tem que fazer Beijo Eu vou terminar de tomar isso aqui E já falo com vocês Oi gente Hum, que aparelhinho aqui De 5h e pouco A Rebeca estuda coreano Porém, eu não estudo coreano Nem sei falar coreano Porque agora são 6h40, né Eu tomei banho E tomei o café Um negócio que a Rebeca faz também Sendo que eu não fiz negócio do coreano Vou fazer agora Vou botar duas frases aqui No meu tradutor no tablet Tentar falar pra vocês Passar vergonha Amigo meu Vai dar certo? Talvez não Uma coisa aqui Já falo com vocês Não sei se é Eu acho que a Rebecaess Eu acho que o cara é Eu gosto que mais Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Rebeca? Não, não dá pra mim. Eu não sei. A principal coisa que Rebeca faz é ver Dorama. Mas... Gente, então, a Rebeca, ela come de 9 horas. Mas se eu deixar pra comer de 9 horas, minha nutricionista ia me matar. Eu ainda comi uma papa, açúcar e bebê. Depois eu vou desligar, porque ela desliga o telefone pra ir dormir. Então é isso, gente. Até amanhã. Beijos. Oi, gente. Hoje, na quarta-feira, eu vou fazer a rotina da minha amiga Gabi. Gabrieli. Enfim. Por enquanto, agora de manhã, ela só acorda e toma café. E aí, assistir a aula. Só que minha aula é só de 7h15. Então, eu vou ficar deitada sem fazer nada. Bora. Até amanhã. Legal. Agora, nessa hora, tipo... Até mais 5h30, ela fica cuidando da irmã dela, que é pequena. Então, eu não tenho meus irmãos aqui. Então, eu vou usar meus primos, como se eles fossem bebês. E vou ficar com meus primos. Aqui, gente. Isso aqui é meu primos. Mas não. Eu vou tomar banho, eles vão comer. E eu falo como... Oi, família. Eu botei a boca pra trazer pra academia, porque ela tá linda. Gente, tanta coisa que eu pude ensinar ele. Ele quer conhecer como é que fala water. E agora ela vem na minha cabeça. Eu já sabia falar. É feio. Você pode falar essa palavra. Eu sei. Eu nunca falo. Nossa. Sendo que agora... Eu lembrei que eu vim aqui. Sendo que eu tava sem ditado. Que é bola na rede. Olha como a gente é igualzinho. Olho verde. Cabelo preto. Maravilhosa. Vamos praticar a busquinha. Tô. 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 Hoje a nossa prova criativa Hoje na quinta-feira eu vou fazer a rotina da minha amiga Clara Porque dá pra vocês entenderem a rotina dela só vocês vendo aqui e eu fazendo, tá bom? Eu trouxe também pra... Gente, então, eu vou ler um livro no lugar de fazer tarefa Porque como eu fui pra casa da minha tia depois da academia Enfim, teve um previsto Eu já devo fazer mais tarefas hoje e agora de noite Porque meus filmes estão aqui, tá todo mundo aqui Já já eles vão entrar aqui E aí não vai dar pra eu me concentrar Então, tá? É nóis Gente, agora ela não faz nada E aí eu tava respondendo alguns comentários do vídeo que eu acabei de postar um vídeo E também tava falando com algumas pessoas no WhatsApp Que também... Calma, também tem canal no YouTube Então, assim, vocês vão ser maravilhosos Beijos Oi, gente! Então, hoje na sexta-feira eu vou fazer a rotina da minha amiga Cecília Hoje é o último dia É o último dia que eu vou fazer a rotina das minhas amigas É isso, gente Era pra eu ter acordado 7h10, mas eu acordei 7h05 Porque eu coloquei uma live pra fazer 5h00 Também não sei Então eu volto quando ela vai fazer outra coisa Lá pra hora do almoço E é isso, gente E esse filme aqui eu vou assistir mais tarde Posso cuidar de toda a parte da ginástica? Então, gente, eu já atualizei a plataforma inteira Então eu fui pesquisar algumas coisas e assuntos de hoje na aula de Geografia Fazer alguns exercícios e tal Explica por que nunca chora durante o trabalho Mas de 10 horas o filial liga pro namorado dela Como eu não tenho namorado Então agora a qualidade vai mudar um pouco, eu acho Porque eu vou gravar pelo tabu de internet E aí pra mandar pra mim Vai perder qualidade Se eu não tenho namorado Vou ligar pra minha amiga Que a rotina é dela Bom, primeiramente espero que ela me atenda, né? Ela não tá aparecendo o nome Olha a amiga Então, Cecília Eu tava gravando essa rotina no dia de hoje Na sexta-feira E de 10 horas da noite Você liga pro seu namorado Mas tem um problema Eu não tenho namorado Liguei pra você, né? Fala sobre sua rotina A vontade da fala é Vejo mais sério Vejo mais sério Vejo mais sério Hoje eu botei minha série em dia Eu acordei e dormi na primeira aula Igual a foto na rotina Sim, eu acordei Liguei o computador e dormi de novo Hã? Fala sobre sua voz no Instagram Que você vai fazer? Tô Oi, cantada Nicole Tem dia, né? Tu pedi de reba Pedi As minhas duas amigas que acordam às 6 horas da manhã, né? Que é a Rebeca e a Isa Aí depois foi nós que acordam às 5 horas da manhã Antes de almoçar, você assiste 15 minutos de série Almoça e assiste série de novo Série porque não é esse que eu assisti Tinha o meu Tinha o meu? Era pra ter me avisado Que daí eu vou mandar a sua avó Deixar pra você Eu adoro essas vidas que tenho Não Se fosse pro Bessa O que iria acontecer? Ela iria me ensinar a dirigir Uuuu Você falou assim Ah, dormi Gente, eu vou parar de gravar Porque assim O grupo banho no estresse Ele acabou de atuar Calma, fala Olha quem toma nós banho A Nicole Quando eu vou gravar Eu vou gravar Eu só gravo as coisas que tá aparecendo pro povo, né? Então, tipo assim Nenhum de vocês colocou escovar o dente Aí eu vou escovar o dente Tipo, pra mim Não gravei Gente, então Agora eu acabei com a minha minha cabeça Com a Cecília São 11 e 27 Mas amanhã eu vou acordar cedo E tenho que terminar de descer esse vídeo Então eu vou terminar de descer esse vídeo E eu vou dormir Então a gente ficou conversando E aí a gente vai pensar Lembra que tem vídeo Hoje Amanhã Segunda e Terça Que é em collab com o canal da Mili Que tá aqui na descrição do vídeo Então eu vou esquecer Beijo E tchau 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 Tchau